E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Minecraft Story Mode, uma série da Telltale E bora lá então, está com a nossa campanha, dando início então ao capítulo 4 do episódio 4, então bora lá! Nossa Senhora, velho! Infelizmente, isso parece ser o único caminho em frente. Tem que ter outro caminho. Uma porta secreta, ou... eu não sei. Não há jeito de irmos em algum lugar louco que eu fui construído para manter as pessoas de longe. Nós vamos encontrar algum outro caminho. A melhor decisão que você fez todo dia. Não tem nem como entrar. Ivor precisa cuidar desse lugar melhor. Florias, mas sem árvores. Acho que é uma coisa de longe. Feliz que eu não estivesse aqui quando isso caiu. Não tem nada para lá. Vamos olhar as vinhas. Hm, provavelmente podemos acelerar essas. Todo mundo, em guarda! Tem demais! Nós não podemos acelerar eles todos! Pessoas, acertaram os vinhos? Ah, isso funcionou, eu acho. Sim, eu acho. Mas agora, o que fazemos? Estamos todos separados. Vamos só ir dessa forma e encontrar um lugar onde os padrões se conectam. Eu espero que eles não estiverem perdidos nisso. Eu espero que eu não estiverem perdidos nisso. Eu sou que eu estava convosco numa terra ou não. Eu sou que eu não entendi. Eu espero que eles tenham perdidos. Eu espero que ele esteja bem. Minho, eu acho. Nossa, tem um monte de zumbi ali. Que legal aquela casinha ali. E esse lugar em si é legal. Tá, não há caminho por aqui. De certa forma, eu ainda tô meio preso no labirinto, né? Só que pelo lado de cima do labirinto. Tá, acho que esse lado que eu vim aqui foi errado. Não. Dá pra ir reto aqui? Tá, não. Pô, e aí? Bom, uma coisa que meio que dá falta nos primeiros jogos da Telltale é que você meio que tinha que escolher alguma coisa, assim, tipo, ah, você tem uma porta, no caso do novo lado, ah, olha só, não tinha isso daqui pra usar antes, olhar no caso. Tem tipo uma porta e você tem um machado no inventário. Se você não tiver com o machado equipado aqui, né, se você selecionar ele, você não pode abrir a porta. Só que agora não, agora é tudo automático, né? Tipo, você não precisa ficar selecionando a arma. Eu diria que as lidas farry são estranhas. Ei, eu acho que isso foi minha melhor. Isso foi um pouco mais perto. Mas você tem tudo bem? Esse exame que eu não sabia a minha paixão. Eu não sabia a minha paixão, hein? Eu não sabia que a minha paixão era estranha de mim. Talvez você tenha perdido isso. Mas isso também tem que ter chegado. Você tem que entrar no lugar da lua e do nosso lugar? O que vai sair? Uma das vezes que você vai pegar aqui. E o que vai chegar na rua? E aqui você tá acabando e chegando em de novo! E aí, então eu vou chegar ali. Ah! Atire! Você tem que me enxergar. Você tem que me enxergar. Você tem que me enxergar. Nesta forma, vim. A Globo foram atrás do outro. Em 1929, a Globo foi pintada pra falar. O que é isso? Você sabe que existe aqui, você sabe uma lista? Você percebe que o dinheiro vai ao ir embora. Não, o que é que existe? Mas como você está indo? É assim, eu vou obter a qualquer outra frente. Você pode fazer isso também. Estes são mais caras. Você pode ter esse quadro de eu. Estes são mais caras dentro do céu. Eu sei que a gente tem ali. Você pode ter que ter que buscar uma luz. Bem, vamos lá! Os mais caras que estão aqui, foram testados ao seu lado. Vocês estão aqui por cima. Eu quero... Eu espero que você tenha mais um código. Hum, o que é isso? Eu não vejo um caminho por lá. Parece que o Ivor tem alguns pincelos de pincelos de pincelos. E uma bolsa de pincelos. Hum, blocos de pincelos de pincelos... Eu pergunto o que é isso? Olá! Alguém? Olivia, você é você? Jesse, você está. Eu pensei que eu nunca encontrei você. Você encontrou um caminho de fora daqui? Um caminho de fora? Eu apenas encontrei você. Esse cajão? Nós não temos tempo para isso. Quem sabe até onde os outros estão agora? Eu quero dizer... Eu quero dizer... O tempo está aqui, Jesse. Mas nós estamos perdidos em algum tipo de pincelos. Nós realmente precisamos descobrir o que aconteceu com os outros. Eu pergunto se eles encontram algum outro caminho por esse pincelos de pincelos de pincelos. Eu acho que ele vai derrubar para sempre. Eu acho que ele vai derrubar para sempre. Eu acho que ele vai derrubar para sempre. Ele vai derrubar para sempre. O que é? Ele vai derrubar para sempre? Eu posso dar ombla para sempre. Esse critério não faz sense, então. O que, meu Deus quer dizer? Ele vai derrubar para sempre. Ou talvez seja só eu. Eu quero dizer, Eligard herself disse que eu não tenho o que é necessário ser um grande engenheiro. Ela estava certo, eu só não posso fazer isso. Eu poderia ser uma árvore vegetal. Então provar ela errado. Show o mundo o que você é feito. Prove ela errado? Jesse, ela foi o maior engenheiro Redstone ever. Ela foi na ordem da stone. Claro, mas a ordem ainda é pessoas, só como nós. Certo, só como nós. Eu quero dizer, como nós somos os que salvam o mundo quando nem eles não têm o que é necessário? Sorin e Ivor sempre estão em um rosto. O maior engenheiro da história não lembra seu próprio nome. Tudo que eu vejo Magnus fazer é discutir, e nós ambos sabemos o que aconteceu com Eligard. Se a ordem não pode fazer isso, como nós devemos fazer? Como nós devemos fazer qualquer coisa? Nós não somos ninguém. Então você só quer dizer que você quer desistir em meio de uma caixa no meio do mundo? Eu quero dizer, eles derrotaram um Ender Dragon. Você pode nomear até uma coisa que nós fizemos certo? E eu não quero dizer que conseguiremos ficar vivo. É algo que realmente importa. Bem, para o início, nós somos os que nos trazemos de novo. Você encontrou Eligard, eu encontrou Magnus. Nós ambos jogamos um papel com Sorin. Sim, eu acho que isso é verdade. Ah, tudo bem. Eu vou tentar mais uma vez. Espera um minuto. Eu acho que eu vejo o que ele está tentando fazer. Jesse, peça essa caixa, peça em uma caixa de caixa, e colocá-la no outro lado do barco, com um bloco de pedaço. Você tem tudo isso? Eu acho que sim. Você vai fazer um bloco de Headstone e o Pistão com o Slime. Você tem tudo isso? Tudo bem, mais ou menos. Para o melhor Ok, um bloco de pedaço Ok, vamos colocar o bloco de pedaço onde deveríamos ir e colocar essas pistões Vamos lá, vamos fazer isso! Precisamos de lint e de steel para começar Estou orgulhoso, Olivia Obrigado, Jesse E obrigado por tudo que você disse antes Isso realmente ajudou Sem problema Deve ser este lado Deve ser este lado! RUN! Todos se acertem! RUN! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem, isso foi emocionante. Ah, com emocionante eu acho que você quer dizer absurdo e innecessário. Vamos ver o que ele está escondendo lá. Muitos livros. Nós devemos estar cuidadosos. Este lugar pode ser booby-trapped. Vamos começar a procurar o livro Enchantment. Um livro Enchantment. Um livro Enchantment. Um livro Enchantment. Como treinar seu slime. Os vários usos de mooshroom stew. Potionology, volume 24. Um livro Enchantment. 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 O livro Enchantment. Um 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 livro Enchantment. Coleco. Um livro Enchantment. Se não quiser ele não pudesse ler os meus leitões sobre metodologia organizacional. Apenas que ele não tivesse tentado lutar essas meninas que vocês nos testem o livro. O que o livro lendo aqui foi uma ideia. Ele deveria estar por isso. Ele pode ser bastante estúpido para alguém tão inteligente. Sim, e esta casa é um exemplo perfeito! Não há nada de rima nem de razão para como esses livros estão instalados. Findar qualquer coisa aqui é impossível. Talvez, talvez. Impossível? Não, talvez. Fine, eu vou continuar essa busca monotonosa, mas eu reservo meu direito de grumble sobre isso. É um negócio. Como eu aprendi a parar de preocupar e a amar a mineração. O Unabridged Redstone Encyclopedia. Zombies and Pigs and Intimate Memoir. Acho que estou na parte de errado da casa. Reuben, o que você está fazendo? Sim, você vai se preparar. Eu disse antes, deixe de sair do lavo. Ei, Olivia, acho que há algum redstone aqui. Parece um circuito. Provavelmente precisamos de uma luta para poderá-lo. Muito mal que eu não tenho uma. Sim, não tem luta, não tem circuito funcionando. Esse personagem Aivor. Eu me lembro que ele sabia algo sobre potências. Podia um desses parar os monstros? Estou lembrando corretamente, não é? Isso é o que começou essa toda a moça, na verdade. Uma potência. Então, talvez uma potência possa terminar. Sua potência não são mais fortes. Oh, eu entendi. A potência de maldade, a potência de maldade, a potência de maldade, a potência de nausea. Não dessas não me ajudará. Jesse, vou estar bem, ou é isso só quem eu sou agora? Não quero mentirar para você, Gabriel. Você pode nunca ser o mesmo novo. Obrigado por ser honesto comigo, Jeffrey. É o Jesse. É, certo. O que é que eu sou agora? Plancas de pedra, essas vão ser usadas. Faz sentido que Aivor teria uma mesa de esforço. Primeiro, eu vou comer um pouco de alavanca. Ok, eu tenho as alavanca. Aqui nós vamos, um bom alavanca. Foi feito por isso, o que foi? Vamos ver o que esse diabo faz. Um caminho secreto? Por que você construir um caminho secreto em uma casa que ninguém nunca visita? Mais como por que você não diria? Um caminho secreto é legal. Um bom ponto. Um caminho secreto. O que? Vocês estão bem? Nós estamos bem, mas o lever não está funcionando mais. Fique aí, nós vamos lá e ver o que podemos encontrar. Uau! O que é tudo isso? Ah, incrível! Ele se juntou em um lugar. Juntou o que exatamente? Os treinamentos da ordem da pedra! Ah, histórias que eu poderia contar sobre essas velas velas. Eu não vejo nenhum livro engançante. Mas, talvez... Talvez por lá... Ah, fechado, claro. Tem que ter algum jeito de abrir. Eu acho que essas são as peças de gás. Então, por que o Ivor tem os treinamentos da ordem da pedra? Ele os pegou? Não, 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 não. Nós... nós... nós deixamos ele guardá-los. Quando nós separamos. Você deixou ele guardá-los seus treinamentos? Pessoalmente, Jesse, é uma longa história. Não, 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 não. Nós... nós deixamos ele guardá-los. Quando nós separamos. Você deixou ele guardá-los seus treinamentos? Pessoalmente, Jesse, é uma longa história. Não, não, não. É isso que eu pensei que é? Sorin, é isso o o ar de Ender Dragon? Ah, sim. A única coisa que resta... ... da nossa aventura final. Jesse, o que você está fazendo? Ah, tomando esse item muito legal e raro? Talvez precisávamos para deslocar essa porta. Muito bem. Apenas cuidado com ela. Veja? Isso é bem brilhante. Estou louco ou é isso uma lanterna do mar? Ah! A mesma coisa que a ordem construiu todos esses anos atrás. Oh, nós fomos tão verdes naquela época. Parece apenas tão brilhante como no dia em que nós o fazemos. Uma lanterna do mar, hã? Eu acho que essas são as peças de gás. Essas peças de gás? São super difíceis de encontrar. Você não sabe a parte disso. Foi a nossa primeira missão oficial como a ordem das pedras. Nós lutamos com esses gás por horas. E essas peças foram nossa recompensa. Uau! Apenas acertar nisso. Apenas acertar nisso? Apenas acertar nisso... Eu só nem ouviço dessa coisa... Apenas acertar nisso? Ah, nós nos trouxemos de volta do biome de Spikes do Ice Plane. Foi mais frio lá do que em qualquer lugar que já tínhamos sido, mas... Magnus deslizou tantas vezes que a nossa loucura nos deixou quente. Depois disso, nós sabíamos que estávamos prontos para enfrentar o Ender Dragon. Uh, frio e deslizante! Crystals prismarinos? Você tem que me enxergar! Estas são cristais prismarinos. Você só pode achar isso em água, certo? Precisamente. Nós precisamos de oxigênio para achar isso. Eligard tinha que usar uma bolsa para pegar algumas respostas. Nós usamos a maioria dessas para fazer uma lanterna de mar. Isso é tudo o que faltou. Prismarino é uma palavra muito legal. Prismarino. Eita! Um hopper! Por que o Ivor está escondendo um hopper em sua base? Um hopper vai ser um hopper, não é? Um hopper vai ser? Um hopper vai ser um hopper vai ser? Um hopper vai ser? Um hopper vai ser? Um hopper vai ser? Hmm, 5 slots. Oceano. Sorin disse que eles pegaram esse oceano apenas antes de lutar o Ender Dragon. Oceano do Ender Dragon, muito legal. Vamos provar aqui. Prismarine, a ordem usou esses cristais para fazer a C-Lantern. A C-Lantern? Sorin disse que essa lanterna foi criada por cristais Prismarine. Hmm... Nossa, acertei de primeira. Você soltou? Mas como no mundo você sabia qual ordem para colocar eles? Há 120 combinações possíveis. Tudo que eu precisava estava na sua história. Boa trabalho, Jesse. Você sabe, eu geralmente dou ao Ivor um tempo difícil. Mas, por todos os que estão comprando, o seu tempo com a ordem claramente significou um grande negócio para ele. Sim, eu acho que sim. De qualquer forma... Vamos pegar esse livro enchântico. Por as estrelas! O Ender Dragon! Com replicas Ender Crystals e tudo! Uau! Eu sempre perguntei o que ele parecia. Hmm... Não há de sair. Qugoing emامos. Coração... O que deveria ser que essa coisa? Se parece uma homagem à nossa guerra com o Ender Dragon. Segura da sua angola! Esser amada! Ivor nunca deus de que nos esqueçam! Porque! Foi um grande parte de nosso grupo, de novo! Só para tudo! Eu perguntei algo aqui, Sorin. E eu ero que a cor de mão será ficado na cabeça do seu head. Eu tenho uma cor da minha cabeça? Eu perguntei em minha cabeça? sobre o Ender Dragon. Oh! Ah, se você só tinha lá. Foi uma luta por anos. Nós passamos semanas preparando para a nossa maior batalha. Mas mesmo assim, o Ender Dragon era mais forte do que eu pensava. Eu percebi que estava trazendo força dos Ender Crystals e que os Crystals tinham que ser destruído. Eu acalhei o primeiro com uma perfeita de arro. O segundo eu destruí por me encerrar na chão de Magnus. Usando só minha força e minha habilidade, eu acalhei o Foul Beast para o terceiro Crystals. Eu acalhei o Dragon direto para o final Crystals. Ah! Só então foi o Gabriel entregou o seu famoso final blow. E aí! Ah! Sim, eu fiz. Eles não chamaram a ordem da Estona por nada. Eu me pergunto se essa história vai me ajudar a resolver esse puzzle. Então Soaring rodea o dragão, hein? Isso é uma espada. Bem, banheiro de uma espada, de qualquer forma. Hmm, isso é Redstone. Bão e arroz, grandes armas. Parece uma banca sobre TNT. Hmm, interessante. E o Ruben, o que ele quer falar? Não sei o que fazer aqui. Ah, bem, vale a pena. Tá bom lá. Ei, Ruben, dê-me um boost, por favor? Ou, 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 ou. Hum, ou, 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 ou... Oh, meu Deus, o jean. Ah, ah! Ah... Ah! Outra porta? Sorin, me diga a história de novo. Certamente! Nós passamos semanas preparando para a nossa maior batalha. Ah, desculpa, talvez a... 短a, desta vez? Bem, tudo bem. Eu destruí um cristal com o meu batalho, a próxima usando uma TNT, a terceira com o cano de Elagard, a terceira com o cano de Elagard, a quarta de cima do dragão. E depois o Gabriel pôde-lo morto com uma espada. Como foi isso? Beleza, obrigado. Tá, então é a TNT. TNT Bravo! Você conseguiu! TNT There's the book. Wait, aren't those the Ender Crystals? Like, the real ones? Não, não. Não. Não aqui. Sorin, por que os Ender Crystals estão no Farlands? Eles mantivem eles. A cara realmente mantivem eles. Ele me olhou no olho e disseram... que ele iria desistirá-los. Sorin, o que é tudo isso? O que no mundo está acontecendo aqui? Jesse, isso não é... Isso não é o que parece. A nossa história. A história. É basicamente verdade. Eu juro. Eu juro. Eu juro. O que você pensa... Eu prometo que eu posso explicar. Sorin, você está mentindo todo esse tempo? Não! Não! Não exatamente. Eu tenho certeza que eu não fui honestidade, Jesse. Nós derrotamos o Ender Dragon, mas... não foi exatamente como eu disse. Como? Não exatamente. Nós saímos disso. Mas... nós não matamos. Por se. Na verdade... Nós ainda não lutamos. Nós ainda não tentamos. Nós ainda não tentamos. Não faz muito sentido aqui, Sorin. Há uma razão para isso. E essa razão é? Nós usamos aquele bloco de defesa. Você usou o bloco de defesa para derrotar o Ender Dragon? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu entendi. Quando eu encontrei aquele bloco de defesa, nós não estávamos. Nós não estávamos. Mas com a ajuda dele, nós nos tornamos mais fortes. Mais fortes. Nós poderíamos fazer muito mais. mais fortes. Mais fortes. Mais fortes. E outros não tinham ideia do que eu estava fazendo. Mas mais fortes. Mais fortes. Mais fortes. Mais fortes. de todas. Eihi ai. Não, que todos. Mr. curando nosso status como legendas, forever. Nós nos contamos do mundo que nos derrotamos um dragão. E o resto é história. Por que você faz isso? Você... você mentiu, mesmo com seus amigos próximos! Tudo que eu posso dizer é... Eu era um maluco. Então você finalmente admitiu. Sorin, como você poderia? Você... Ivor. Como vocês estão estando lá? Long enough, que eles ouviram a whole coisa. Então nós somos livros. Todos nós. Você não pensou que você poderia manter um segredo para sempre, você, Sorin? A verdade é difícil, não é? Mas Ivor... Por que? Isso é por que você deixou a ordem? Porque Sorin falaram? Porque... eles todos falaram. Sorin, Gabriel, Magnus, Eligard. Eles concordaram para manter isso um segredo. Não pode nos derrotar. E você... você concordaram para ficar quieto, também. Em contrário para todos os nossos heróis. Eu não me contei ninguém. Jesse descobriu a verdade em sua própria. Então, essa coisa toda, a comissão que você se enlou, tudo foi para ensinar a ordem uma leitura? Para ensinar a mundo a leitura. Para ensinar a vocês quem a ordem realmente é. Liars, colegas. E agora, eles sabem. E como isso é melhor? Eles revelam as leituras para o exame do mundo mesmo? Olha, meu plan de comissão obviamente se enlou. Você acha que? Eu não sabia que nós acabamos com três dessas coisas, teando o mundo aparte. Para um momento, eu quase esqueci. Isso nos leva para o porquê que estamos aqui. Nós precisamos destruir esse bloco de mando. Como agora! Jesse está certo. Destruir o bloco de mando é tudo que importa. O que é isso que acontece? O melhor que o melhor que o mando é nos deu, é o mesmo que destruir o bloco. Você não tem o seu sujeito. Eu recebo esse livro há anos. Nunca pensava que eu realmente precisava usar ele. Então, o livro de enxante, o que nós fazemos com ele? Você faz um arma, então colocá-la em um anvil. Sua-me, eu vou mostrar. Ivor... Eu desculpe. Com tudo Sim, bem... Não importa agora Pegue alguns ingredientes e crafte uma arma Eu vou te mostrar como enchantá-lo Sabe Vamos ver o que Ivor tem aqui Vamos abrir o baú Vamos ver Há um monte de coisa de crafte e... E... Diamondas! Então, eu posso crafte uma arma Acho que eu posso... Enxada... Oh... Ótimo! Eu nunca ganhei uma arma de diamante Só espera até que você enchantá-lo Vamos ver o que esse livro de diamante é feito Vamos ver o que você está fazendo Vamos ver o que você está fazendo Minha arma de diamante é feito Isso deveria fazer o trabalho bem Mas se você está lutando com os monstros Você vai querer mais armazão Você também vai querer mais armazão Eu me enchantá-los para a ordem Eles são tão forte quanto vem Até que você está conseguindo TNT Qualquer preferência? Eu tenho oito diferentes sets Para escolher E acredita-me, eles são todos excelentes Eu meio que quero manter a arma que eu já estou usando Realmente? Eu quero dizer... Eligard morreu para que eu pudesse ter, sabe? Se pensar em que ela gostaria Ela gostaria disso Muito bem Mas, pelo menos, levá-lo para seus amigos Parece bom para mim Boa arma, Jesse Obrigado Agora vamos voltar para a Fortressa Soren E ver como as Witherstorms estão fazendo contra esses Endermen E beleza Concluímos então o capítulo 4 Mano, esse capítulo foi muito longo Enfim, então Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, sessoritos Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Deixe um comentário abaixo também E se inscreva no canal também Deixe um comentário abaixo também Bom, então, pessoas, até a próxima Falou-se Ah, Axel, você está grindo em meu ouro Desculpe Desculpe